Olá, então, bem-vindos a mais um Carrega Benfica, um dos podcasts da Rádio Nacional de Desporto. Como habitualmente, os suspeitos do costume, eu, o Bruno Costa Carvalho e o José Barão dos Neves, hoje num programa que se vai prever por certo quentinho. O Benfica ganhou 4-0 ao Vitória Sport Clube de Guimarães, uma vitória tranquila, fechou o mercado, pelo menos em Portugal e na Europa, no resto da Europa, fechou o mercado para contratações, confirma-se a saída do Celso de Rupa por empréstimo para o clube de origem, e a venda, em definitivo, de Vlaco Odimos, que saiu para o Nottingham Forest, quase em cima da linha de meta. O Benfica, por empréstimo, foi buscar Bernhardt, um experiente defesa esquerdo, para colmatar o lado esquerdo da defesa. Benfica, que dá 13 jogadores às seleções nacionais, curiosamente, os três guarda-redes do Benfica, Turbine, Cocubo e Samuel Soares foram chamados às respectivas seleções, o Sub-21 de Portugal e o Cocubo para o Sub-22 do Japão. Quanto ao resto, Roger Schmidt faz o costume, que já tinha feito o ano passado, por força destas 13 ausências. Depois, também, dos lesionados que o Benfica tem, são três, Jura Séc, Gonçalo Guedes e André Gomes. O Bernard, com um programa especial de treino, assim sendo, ficavam nove jogadores, sendo que nenhum guarda-redes do plantel sénior. E vai daí, Roger Schmidt deu esta semana de férias, sexta-feira, há mais. Mas, a grande questão, a questão, por certo, que irá, e proponho eu, consumir boa parte, pelo menos no início, mas uma boa parte deste carrega-benfica, é a Liga Portuguesa no seu melhor. Ontem, um verdadeiro escândalo de lesa pátria, mais um no estádio do Dragão, tivemos 22 minutos de compensação, tivemos uma ficha, uma tomada, neste caso, que não tinha energia. Há pouco, o Zabrão das Neves falou que vai para a África e que já esteve em Luanda, nem em Angola haveria falta de energia numa tomada, porque, pelo menos, eles têm sempre o gerador a funcionar. A grande questão, depois, no final, e pássimo só deuses, foi que o Porto ainda se faz de vítima e o Porto protestou o jogo, querendo que este seja repetido, alegando que o árbitro usou o telefone porque não tinha vídeo para poder ver um lance que, obviamente, nem no Burkina faz, nem no Sudão do Sul, que por acaso até vai aos Jogos Olímpicos no basquetebol, mas nem no Sudão do Sul aquilo que seria penalti. Estes são alguns dos temas, ou os temas principais, para este carrega-benfica. Começo pelo Bruno Costa Carvalho. Bruno, eu gostava da tua opinião em relação a tudo aquilo que se passou ontem e proponho que comecemos pela chamada lavagem de roupa suja. Ah, é verdade, e o Benfica fez um comunicado, dois comunicados do Conselho de Arbitragem e um comunicado do Porto e, finalmente, também um comunicado do Benfica. Ora, muito boa tarde, José Carlos Soares e José Brandesneiros. Eu gosto de estar aqui mais uma vez com vocês. e eu acho que nós, se nós bem nos recordemos, fizemos um programa especial a semana passada porque as coisas já não estavam nada bem e, infelizmente, as coisas agravaram-se ainda mais este fim de semana, ontem, e, enfim, eu acho que o Benfica fez um comunicado ontem. Não acho que foi o melhor comunicado do mundo, também devo já dizer, mas já o vi ter feito, e volto a insistir, na minha opinião, na semana anterior, e se não o fizesse esta semana, o baile não para. E, portanto, eu acho que hoje, para além de uma outra questão que possamos falar sobre o jogo do Benfica, que eu acho que perde um bocadinho de ansiedade face àquilo que nós estamos aqui a falar e aquilo que se passa com o futebol com o Porto e o que se passa neste campeonato, deixa-me incrivelmente preocupado e triste e até um bocadinho revoltado como é que é possível ter aqui uma equipa tão defasta a esta liga, onde tudo é mau, onde os árbitros são maus, onde o comportamento do futebol com o Porto é execrável, mas a gente já vai a falar de todos esses aspectos e depois temos o Taremi, que é uma coisa dentro de outra coisa, em que também acho que devíamos conversar. Mas eu gostava de começar aqui com uma coisa que tu disseste, que tem a ver precisamente com a questão da tomada, e que o Rui Batista, que é jornalista e assessor de comunicação e foi assessor de comunicação do Pedro Passos Coelho, do primeiro-ministro de Portugal, portanto é alguém de quem eu sou amigo e é benfiquista, e que é alguém de altíssima respeitabilidade social, que escreve há cinco horas no seu Facebook o seguinte, a tomada do estádio do Futebol Clube do Porto, onde se liga o equipamento do VAR, é fingido, não está ligada a nada, é uma peça de plástico que é parafusada a uma parede, o aparelho esteve ligado a carregar baterias, só que não havia energia, nas imediações não há outras tomadas, a sério a brincar, não sou eu quem o diz, é o conselho de arbitragem, coisas destas nem na Sicília. Portanto, o que se passou ontem no estádio das Entas, no estádio do Aragão, é lamentável a todos os títulos. Para já vimos este tico que eu falo do futebol português, e aqui incluo todos os grandes, que é os árbitros sentirem que têm que intervir no resultado do jogo quando os três grandes não estão a ganhar o jogo. Isto é lamentável e é uma questão de mentalidade. Só há duas explicações, ou há um incentivo extra a que eles façam isto, um incentivo legal, que eu não gostava de pensar nesse assunto, ou então é uma questão de mentalidade e de não aceitarem, de quererem beneficiar os grandes para ficarem bem aos olhos, enfim, das pessoas. Porque a Inglaterra, se o Manchester City, o United, o Arsenal ou o Liverpool estiverem a perder ou empatados, no final do jogo, os árbitros não dão meia hora de prolongamento, nem tentam marcar penaltis sem fim para ver se essas equipas empatam ou ganham jogos. E aqui acontece isso sistematicamente quando um grande não está a ganhar um jogo. Nós já sabemos, seja o Benfica, Porto Sporting, que o árbitro vai dar um número gigante de minutos. Antes davam oito minutos, agora dão 17, pronto. Mas são outros tempos por causa da UEFA e tal, mas dá 17 minutos extraordinário. Portanto, depois, os minutos que se passam é uma palhaçada. Portanto, nenhum dos penaltis que o Tiremi fez e um até foi marcado, foi penalti, como qualquer pessoa com um bocadinho de isenção e dois olhos na cara vê. O primeiro era merecedor de cartão amarelo imediato e o segundo era a expulsão. Portanto, não há aqui qualquer sombra de dúvida e eles marcaram o segundo penalti. O que é, pronto, havia uma pressão absoluta sobre o banco, tudo em pé, tudo a protestar, etc., para que esse penalti existisse. Os candidatos cabaliam para a área e os jogadores todos protestavam e queriam todos penalti. Enfim, é o futebol português no seu esplendor máximo. E aquilo a que estamos habituados. E é uma liga ridícula. Depois, eu vi o jogo através da Sport TV, os comentários da Sport TV, que no fundo ajudam a formatar a opinião das pessoas, foram ao nível do absurdo e do patético, sobretudo o Luís Freitas Lobo, que é uma pessoa que eu até, enfim, tenho mais ou menos, eu não o conheço pessoalmente, mas tenho mais ou menos consideração. E ontem perdi a toda, porque aquilo é patético, todos os comentários deles, a chegar ao ponto de aparecerem os 17 minutos. Estamos a falar do Luís Freitas Lobo, que comenta futebol há 200 anos, para os canais de televisão, já teve para ser diretor esportivo do Vitória de Guimarães, etc. E ao minuto 97 aparece a placa dos 17 minutos, aparece os 17 minutos e é colocado 17 minutos. O que é que diz o Luís Freitas Lobo? Uma coisa muito inteligente, segundo eu, com aquele ar inteligente. Agora resta saber se os 17 minutos começam a contar a partir do minuto 97 ou a partir do minuto 90. Isto, 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 a sério que eu, a sério que eu lhe insisto, a sério que eu lhe insisto, isto é, é de uma falta de, não sei, não consigo perceber como é que um profissional pode dizer uma frase dessas. Depois ele, evidentemente, viu o penalti, insistia que era o penalti no, 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 o primeiro penalti, que é uma palhaçada tremenda. Fartou-se dizer que o jogo esteve parado 5 minutos e meio e, portanto, mas os 5 minutos e meio que o jogo, que o Luís Freitas Lobo estava tão incomodado, que o jogo tivesse parado, deram aso a 17 minutos que o ar outro deu. Portugal deve ser o país que levou mais à regra, à letra, à diretiva da FIFA e de dar mais minutos para o jogo ser, nós vemos outros campeonatos, são 7, 8, 9 minutos, nós damos 17 minutos, o gol acontece ao minuto 21, portanto, como se viu, depois começa-se a ver, o Porto já tem mais... Eu tenho aqui isso de servir até para o teu, para o teu pensamento. Eu quero deixar-te já para o, eu quero cortar o meu pensamento porque eu quero passar a bola ao Barão das Neves porque... Os tempos últimos do jogo podem-vos ajudar, no total das 4 jornadas, os jogos do Porto tiveram 51,11% de tempo útil, quer dizer, os jogos do Porto tiveram tempo útil de jogo 55,5 minutos para um total, isto é uma média, para um total de 107 minutos e 46 segundos e depois o Sporting 59 minutos e 10 de tempo útil, o Benfica 57,11, o tempo total de média de jogo dos jogos do Sporting que são 105 minutos e 11 segundos e os jogos do Benfica 104 minutos. Sim, ó José, se me permites voltar ao Rui Batista... Mas isto é só do Porto, aqui tem tudo aqui depois. Mas deixa-me dizer-te aqui uma coisa que diz o Rui Batista também a propósito disso, que faz a comparação entre os 3 cursos, isto é comparação entre os 3 grandes, e diz no total, desde o início do campeonato, o Futebol Clube Porto jogou mais 69 minutos do que todas as outras equipas. Não é, não é correto isso. São 69, está aqui. É por isso que eu fiz o trabalho de casa também. Diz. É por isso que eu fiz o trabalho de casa. No total, efetivamente, são, o total de descontos, são 79 minutos. Porquê? Porque já se contabiliza também o tempo de desconto, e atenção, estamos a falar de tempos de desconto concedidos, e não o tempo jogado. Porque ontem o árbitro deu 17 minutos de tempo útil de jogo, o golo do Ivan Nilsson foi aos 90 mais 19, e isso foi até aos 90 mais 22. Não, não, mas é que eu já vi essa coisa, mas tu o viste. Não viste esta coisa, porque eu andei a pesquisar. Não, mas tu vais pesquisar outra vez. Esses 16, mais esses 22, mais os números todos, que não é o que deram 17, eles jogaram 22. Não, mas o que conta é o tempo que é dado. É isso que é contabilizado. Não, não, o que interessa é o tempo que é jogado. E eles deram 17, mas jogaram 22. O outro deram 8, mas jogaram 16. Se tu fizeres as contas com o que eles verdadeirão jogaram... Aí dá mais do que 69. Dá, dá. Dá. Não é... Mas deixa-me explicar, deixa-me acabar a frase, senão não vais perceber o que eu estou a dizer. O que o Pedro Batista diz, o Rui Batista diz, é que a somatória de descontos do tempo jogado do Porto dá mais 66 minutos que os outros clubes. Portanto, não estou a dizer que os outros clubes tiveram o somatório do número de minutos que o Benfica tem, comparado com o somatório do número de minutos que o Porto dá, o Porto tem muito mais minutos. Eu não fiz essas contas, mas acredito que ela é jornalista e que os deve ter feito bem. Portanto, independentemente disto, e eu também não vou quitar aqui a discutir do ser mais minuto ou menos minuto, o que eu vi no Porto, e vi o Porto-Rio Ave, e vi o jogo absolutamente escandaloso, que foi o Rio Ave Porto, peço desculpa, e que de tal maneira que foi escandaloso que nós fizemos um programa especial aqui, por causa do Rio Ave Porto e da expulsão do Eustáquio aos 7 minutos que devia ter acontecido e não aconteceu, e que todo o jogo foi uma pouca vergonha, portanto, aquelas questões que nós já estamos habituados aos jogos do Porto, e a coisa adensou-se contra o Aroca este fim de semana, e portanto, que a derrota do Porto era absolutamente inológica e ia acontecer, e que conseguiram que não acontecesse, e tentaram até que o Porto provavelmente ganhasse os jogos, não conseguiram nesta vez. Pronto, mas o Porto continua a ser incrivelmente beneficiado pelos árbitros, a não jogar rigorosamente nada, não consegue chegar aos minutos 90 a ganhar jogos, portanto, dos 4 jogos que fez, 3 jogos ganhou-os depois do minuto 90. Tens aqui, o único jogo que o Porto marcou antes do minuto 90 foi no primeiro, na Vitória em Moreira de Cónigos, no segundo jogo, o árbitro dá 2 minutos de desconto em casa com o Ferença, o Marcano faz o 2 a 1 aos 90 mais 10, em Vila do Conde o árbitro na segunda parte dá 10 minutos, o Galeno empata aos 90 mais 1 e o Marcano faz o segundo gol aos 90 mais 4, e ontem o árbitro dá 17, jogam-se 22 e o Eva Nilsson faz o gol do impacto aos 90 mais 19. Obrigado, José Carlos, é exatamente o que eu estou aqui a dizer, portanto, na segunda, terceira e quarta jornada, 3 de 4 jornadas, o Porto marca sempre os golos depois dos 90 minutos, portanto, é isto que acontece, e tudo isto é uma palhaçada e eu vou passar da algebra das neves para não estar aqui a monopolizar o programa e falar tempo demais. Sou eu. E foi o que eu disse, para não estar aqui a monopolizar... Ah, sim, sim, não estava à espera, não sei se o Zé queria dizer alguma coisa. Não, é, porque não estou aqui já. Estava só à espera e posso... Estou tão indignado que podia estar aqui a noite toda a falar, percebeu? Eu não quero, percebeu. Não, eu acho que, ó Bruno, eu acho que indignados estamos todos, mas eu já, permita-me, eu vou citar um amigo meu, que ontem depois de todos estes espetáculos pouco dignos, eu estive a jantar esta semana no Parque Meier e julgo que aquilo ontem não era um jogo de futebol, era uma revista, era algo em que as pessoas tentavam imitar alguém, desde os jogadores, aos dirigentes, aos árbitros, por aí fora. E, portanto, aquilo ontem não foi um jogo de futebol, foi uma revista, foi algo que era para nós nos rirmos um pouco, e temos que nos habituar a rir, porque, como dizia ontem um amigo meu, quando eu, muito indignado, me falava sobre isto, ele respondeu-me, Zé, e novidades? Como quem diz? Isto é o que se passa quase diariamente em relação àquela equipa, em relação àquele campo. Mas há aqui um conjunto de fatores que eu gostava de abordar. Primeiro, houve um comunicado, e isso para mim é essencial, porque há muito tempo que era pedido um comunicado de se Porto Lisboa identifica, gosto só não dos termos em que ele está feito, ele está feito. Houve um segundo comunicado do Porto, que tem agora uma estratégia que é perfeitamente, qualquer pessoa identifica, cada vez que é beneficiado faz um comunicado a dizer que foi prejudicado, portanto, aconteceu isso no Rio Ave, aconteceu ontem também. Zé, deixa-me só dizer-te uma coisa, há bocadinho ligou-me o nosso querido Pedro Batista Bastos, e sobre isso que tu estás a dizer agora do comunicado do Porto, o Pedro disse uma coisa espetacular que traduz plenamente isso, diz ele que o maior truque do diabo, é convencer as pessoas de que ele, diabo, não existe. E esses comunicados do Porto são precisamente isso mesmo. Sim, mas isso é, vamos lá ver, nos programas desportivos, eu não acompanho todos os programas desportivos por uma questão higiênica, mas nos programas desportivos houve uma ou duas pessoas que abordaram o tema e disseram que, pura e simplesmente, era a tática que o Porto estava a empregar e que ia empregar a tática. E, portanto, eu estava a falar de uma abordagem de comunicados, houve um comunicado do Benfica, houve um comunicado do Porto da mesma linha e seguindo a questão do, não tenham pena de mim, matei os meus pais, mas eu sou órfão, e, portanto, mas não houve um comunicado desta vez, isso é que eu estranhei, então onde é que está o comunicado do Sporting? É que o Sporting, a semana passada, depois do jogo do Rio Ave, foi muito elogiado porque tinha feito um comunicado sobre a maneira como o Porto foi favorecido, mas desta vez parece que passou ao lado, não há, é porque esta questão dos comunicados, ou a gente faz sempre ou não faz, é como o Conselho de Arbitragem, quando não são as pessoas envolvidas, quando são terceiros, é que o Sporting desta vez refundiu-se, como se costuma dizer, agachou-se, porque estava à espera de outra coisa em Braga e saiu-lhe o tiro pela quadra. Agora, em relação, o Bruno já falou de uma série de fatores, eu não me vou repetir, porque concordo com a grande maioria daquilo que o Bruno afirmou, é uma questão que me faz muita impressão, como é que é possível, como é que é, nós estamos em pleno século XXI, como é que é possível falharem as comunicações, dizem-me que era a responsabilidade da Liga, dizem-me que aquilo estava ligado, não sei, não sei, dizem-me... Não foram as comunicações que falharam. Falharam? Não, não, o que falhou foi a imagem-vídeo, portanto o equipamento que está colocado... Foi tomada, a tomada. Porque a tomada não tinha energia e a bateria... O PS, o PS, o PS, o PS, claro. Só que, aparentemente, essa tomada não tinha energia quase desde o início. Mas isso foi no Porto ou foi em Nápoles? Mas isso é... Não, eu só estou a dizer que não falharam as comunicações e mais... Falharam as comunicações, falharam porque não havia energia, falhou a energia... Não, mas não foi a comunicação, foi a imagem. Então, espera aí só um bocadinho. Se não falhou a comunicação, por que razão é que o árbitro, ao invés de falar pelo comunicador, está lá a falar pelo telemoto? Pronto, eu explico-te outra vez. Porque a energia, ao falhar a energia, falhou tudo. Portanto, não falhou... Ah, não falhou a imagem. Falhou a imagem. Claro, falhou o equipamento completo. Falhou a imagem, falhou o som... Sim, mas não foi... Mas repara, por isso mesmo, quando há problemas de falhar, quando falha só o áudio, que às vezes podia falhar, por isso é que está contemplado no protocolo a utilização do telemóvel. Portanto, aquilo que foi feito estava... O telemóvel não é de ninguém, está lá para isso. O telemóvel é da liga e está lá para isso. Está lá para isso, exatamente. Mas é quando falha o Intercom, digamos assim. A questão é que eles depois voltaram a ir buscar outra UPS, que não é normal, e foi a partir dos 110, ou 111, ou 112 minutos, ou o que é que foi, portanto, já depois dessa polémica, é que voltou a comunicação a estar, portanto, vídeo e imagem a estarem apuradas, estás a perceber? As declarações de dirigentes desportivos têm que responsabilizar esses mesmos entes desportivos. E passo a citar, o ano passado, o presidente do Porto apelou para que se acabasse com o VAR. Não sei se estão recordados destas declarações. Claro. O jogo apelou para que se acabasse com o VAR. Contrariamente a alguns, o caso do Sporting, a hora seja feita, pediu que sejam divulgados os áudios do VAR, e agora parece que vão ser divulgados num programa desportivo. Mensal. Mensal. É um programa mensal que começa quinta-feira, às 21 horas, na Sport TV. O que não deixa de ser curioso. Porquê é que não é no canal da Federação? Porquê é que não é no canal? A Sport TV não é um canal sério. Mas porquê é que a Sport TV? Mas porquê na Sport TV se a Federação tem um canal? Mas a Sport TV também teve problemas técnicos pelos vistos, porque no gol do Porto não conseguimos ver o fora de jogo. Ora, essa é uma questão, ô Bruno, que tu por vezes dizes. É uma questão que eu acho que... O Bruno por vezes diz, ah, eu conheço, isto não tem a ver, não. O problema da Sport TV são os realizadores que vão realizar o jogo no Estádio do Dragão. Porque quem realiza o jogo é a Sport TV. E são os realizadores que não mostram as repetições. Ó, José Carlos, deixa-me dizer. Há ali uma instrução. Eu que sei que os meninos... Eu ia perguntar ao Bruno. Eu também sei, Bruno. Eu ia perguntar ao Bruno. Eu também sei, Bruno. De quem é que há? Acho que tem que lidar aos realizadores. Não sei se sabes, ô Bruno. Pronto, então diz tu. Se sabes tu, diz tu. Ó Bruno, eu não estou a dizer que tu não sabes. Não digas é que sabes mais que eu. Não, então diz tu. Ah, as normas da UEFA são simples. É tal e qual como acontece quando alguém invade o campo. Eu estou perguntando as normas da doença. Até estar definido pelo VAR... Eu não estou a perguntar as normas da doença. Estou a perguntar o que é que está acontecendo. Até estar pelo VAR definido o lance, a UEFA e, por exemplo, a da FIFA, aconselha os operadores televisivos a não mostrarem as repetições até que haja uma decisão do VAR. Não é isso que tem acontecido. Não é isso que tem acontecido. Claro que não tem acontecido. Da mesma forma que não mostram cenas de violência. Não, não, não. Isso tem acontecido. Não mostram invasões de campo e por aí fora. Agora, como tu sabes, antes o árbitro está para decidir, aliás, basta ver a minha reação. Eu estou a ver jogos de futebol e, antes do árbitro decidir, eu digo logo, é fora de jogo, não é fora de jogo, é penalti, não é penalti. Aliás, ontem, deu para ver perfeitamente que aquilo não era penalti. E, por acaso, as instruções da FIFA e da UEFA hoje em dia nem são essas. Portanto, a verdade não é assim que se passa. Isso foi assim durante bastante tempo. Mas hoje, com o VAR, o que eles põem no ar são, evidentemente, as imagens que o árbitro vê. Todos nós vemos as imagens do VAR, ok? Toda a gente vê as imagens do VAR. Ontem, a única pessoa que não viu as imagens do VAR foi o árbitro. Estou a falar dos golos. Repara, o que o José Carlos está aqui a dizer não é minimamente verdade. Quanto foi a falta do Tarén? As duas faltas do Tarén e nós vimos a repetição do penalti por mil ângulos, mil vezes. As duas. O primeiro que não foi penalti e o segundo que ele marcou penalti. Portanto, não houve nenhuma omissão de imagens, nem houve nenhuma paragem de imagens, nem há nenhuma diretiva para não se mostrar essas imagens. Muito pelo contrário. As imagens que aparecem são aquelas que o VAR vê e elas são, nós vemos a repetição do lance por todos os ângulos possíveis e imaginários que haja imagem e tentamos perceber todos em casa, ao mesmo tempo, que o árbitro, se aquilo foi penalti ou não. Pois o árbitro é que decide. E o VAR dá a opinião e o árbitro sim. Mas nós, em casa, temos o direito e a felicidade de podermos ver as imagens todas. E aconteceu isso no primeiro lance do penalti do Tarén e aconteceu isso no segundo penalti do Tarén. Portanto, não houve nenhuma, não tiveram a mostrar ao público nem caivotas, nem imagens das crianças, não tiveram a mostrar as imagens de uma forma incessante. Portanto, o que eu estou a dizer é absolutamente evidente, bastou quem viu o jogo, de uma forma incessante. É assim neste jogo e em todos os outros jogos. O que aconteceu foi que no último lance, alguém interferiu e não quis mostrar. Isto é tão simples quanto isto. No último lance, fora do jogo, não aparecem as riscas. Avariou o aparelho das riscas? Porquê que não aparecem as riscas do que é que lhe aconteceu? Não há mais ângulos? Quer dizer, quando é a penalti do Tarén e nós vemos aquilo em 40 ângulos diferentes e aquilo não há mais ângulos? Porquê que aquilo foi feito assim? Eu só vejo uma coisa. Eu que estive muitas vezes dentro dos carros de transmissão, conheço os realizadores que fazem isto, sei quem são. A única coisa que eu acho que pode ter acontecido, que é absolutamente lamentável, é que teve que haver uma diferença. E eu não consigo conceber que não haja repetições daquele lance de outros ângulos. Então, quando é o golo do Tarén, quando é o penalti do Tarén e nós vemos os dois lances, não param de dar aquelas imagens. Estão sempre a dar. Nós dizemos, olha que palhaço, atira-se para o chão, lima-se a que esta, com a palhaçada que nós vimos, e toda a gente viu aquela palhaçada porque eles nos amostraram com toda a clareza. E quando é que é o lance do golo? Não mostram. Mas não mostram porquê. Mas o que é que teve o lance do golo? O lance do golo tem que ser visto e revisto de todos os ângulos, ter as riscas que não estão lá, para perceber se há fora de jogo ou não. Porque eu acho que há fora de jogo. Mas quem marca o golo não está fora de jogo, vem de trás. Ah, mas não interessa. Mas o outro tem participação na jogada. Como aconteceu no Sporting? O outro tem participação na jogada. O outro está fora de jogo, está à frente do homem que endossa a bola e faz-se a bola e não lhe acerta, mas tem participação na jogada. Exatamente, a mesma coisa aconteceu no Sporting contra o Braga, em que o golo do Sporting é anulado, o que seria o 0. Aí a situação é um pouco ligeiramente diferente. É diferente do que o jogador do Porto está a plantar. Não é diferente, é a mesma coisa. Não é o mesmo lance, claro, mas se houve ou não houve indiferença. Porque é isso que o golo tem que aferir e até para o golo pode ser legal. O Bruno tem razão, mas não puseram as linhas para ver se está ou não está. Mesmo até, eu nem digo as linhas em relação àquele jogador que está fora de jogo, mas as linhas em relação a quem marca o golo. O Evan Nilsson, o proprietário... É quem marca o golo, era importante. Mas o Evan Nilsson está para aí dois metros atrás da linha da bola. É bem relevante, mas mostra. Mas tem que dar essa explicação. No momento estão ali 50 jogadores. Eu só à segunda vez é que vejo que é o Evan Nilsson que marca o golo e não o que está fora do jogo. Só à segunda vez é que vi. E fui operado há pouco tempo. Está bem, mas se está em jogo, mostram as linhas e dizem que está em jogo. Porque eu tenho participação no lance, que o lance tem que ser analisado de diversas formas. Isso. Hoje não tive tempo para ver o jornal O Jogo, que é aí que eu me costumo apoiar. Essas pessoas são sempre isentas e eu costumo me apoiar nisso. Não tive a oportunidade de ler o jornal O Jogo e a isenção do senhor José Leirós e desses senhores todos que lá andam. E, portanto, hoje não tive a oportunidade e, como tal, não me vou pronunciar. Agora, é vergonhoso. Vergonhoso. É vergonhoso o que se passou ontem no Estáio das Antas. Quando for no Estáio da Luz, eu tenho vergonha. Quando for no Estáio da Luz, eu tenho vergonha. Assim como o Bruno dizia no início deste programa e muito bem, os clubes grandes têm uma percentagem de beneficência. São sempre beneficiados, em relação aos clubes pequenos, uma percentagem enormíssima. Enormíssima. E o Benfica também é beneficiado às vezes. É preciso dizer isso aqui. É preciso dizê-lo muito claro. E é preciso dizê-lo aqui com todas as letras. Em relação a alguns clubes pequenos, o Benfica também é beneficiado. Quando é prejudicado, é o Ai Jesus. Agora, não pode continuar a ser beneficiado os clubes grandes, conforme tem sido beneficiado um clube em questão, que é isso que estamos aqui a falar, e nos últimos jogos. E eu recuso-me, por uma questão de ética, eu recuso-me por uma questão de ética e de moral, de dizer ou de fazer comparações entre os benefícios de um clube e os benefícios do outro. Quando eu vejo comentários a dizer, vocês não podem falar porque já foram beneficiados aqui e ali, onde houver benefício, dou-o a quem doer, há que pôr aqui as coisinhas todas como devem ser. Todas como devem ser. E o Conselho de Arbitragem, eu à pecado estava a falar em comunicados, porque estranhei dois comunicados não existiram. Ontem, estranhei não existir o comunicado do Sporting, conforme já disse, e estranhei não existir o comunicado do Conselho de Arbitragem. Porque conforme eu disse aqui no último programa, o Conselho de Arbitragem não pode fazer comunicados numa jornada e depois estar calado nas outras, porque senão dá a sensação de que, pura e simplesmente, só está com atenção aos jogos do Sporting. E não é isso que deve fazer. Olha, José, no jogo, eu estou aqui a ver, no lance do tal do Tareme e do Penalty, todos os árbitros do jogo dizem que foi simulação do Tareme. No jornal O Jogo? Sim. No jornal O Jogo, foi... No segundo? Naquela da reversão da grande penalidade. Ah, essa sim. Mas o segundo? O segundo, o que foi assinalado... Sim, isso. Do que foi assinalado, o Jorge Coroado diz que o árbitro errou, que não era penalti. Por isso é que eu gosto de me guiar pelo jogo, o Jorge Coroado é um gajo que eu gosto e mesmo... O Leirós diz também que não havia, porque o Tareme não sofreu falta, o único que diz que há falta é o Fortunato Azevedo, que o defensor agarra Tareme pelo ombro e toca-lhe no pé esquerdo. Pois. Portanto, algum deles refere, por exemplo, que não havendo penalti e havendo simulação do Tareme que ele dizia que o vai ficar com o amarelo. Não, 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 não. Saiba não, espera. Ah, pronto. Aqui está previsto no protocolo. O protocolo devia de, pura e simplesmente, alertar o seu árbitro, se há uma simulação, levar amarelo. Porque enquanto o Tareme não levar amarelo, continua a fazer 200 metros bruxos, 200 metros para o imposto... Mas de uma forma geral... Faz a netação toda que quiser. Tá, eu não consigo pôr porque eu não tenho a aplicação no computador. Pois, está bem, está bem. Mas eu até era uma laracha. Eu não me guio nada pelos árbitros, se eu me guias pelos árbitros do Porto, por e simplesmente, por e simplesmente, não andava aqui a defender o meu clube. E, portanto, não me guio nada por isso. Agora... O José Barandas Neves, deixe-me complementar uma coisa ali que disse uma coisa que eu também já tinha dito no nosso programa especial, já disse hoje e que o José Barandas Neves reafirmou, que os clubes grandes não devem ser beneficiados pelos árbitros, não devem ter minutos descivos de prolongamento, nem devem ter penaltis à força para não perderem ou para não empatarem o jogo. Deixem que os resultados sejam aqueles que o jogo der e que respeitemos isso, a verdade desportiva. Não é que precisamos usar o despenada para fazer isso. Mas também não precisamos que os... E também já disse isto a semana passada, a semana no programa extra, que os que o... E aqui a Sport TV tem um papel inacreditável muito mau. Que é, nós não precisamos que a pessoa que transmite os jogos tenha... Se ponha ao lado dos grandes. Quando se está a transmitir o Porto Aroca, e eu estou a ver o Porto Aroca, eu não tenho que torcer pelo Porto. Vale a-me Deus. Porquê que o narrador e os comentários são feitos na ótica do Porto? O Bruno não conhece o histórico daquilo que se tem passado. Mas espera aí, deixe-me só acabar. Porque também não têm que ser feitos na ótica do Benfica, nem na ótica do Sporting. Claro que não. Mas são. São sistemáticos. Mas o Benfica... Não podem. Mas repara uma coisa. No Benfica... Mas deixa-me só acabar aqui uma coisa. Não estou a falar da BTV, que é uma coisa que, na minha opinião, os jogos... Completamente diferente. Completamente diferente. Não, mas é que também não deviam ser assim. E também já disse isso publicamente várias vezes, e até falamos do caso da BTV, já para não misturar assuntos. Mas, no caso dos jogos, e até falei nisso a propósito do jogo Porto-Farense, em que aconteceu... Foi Porto-Farense ou Sporting-Farense? Foi Sporting-Farense, peço desculpa. No Sporting-Farense, na jornada passada... Não, Porto-Farense. Não, não. Foi Rio Ave Porto e foi o Sporting-Farense. Sim. Ou Sporting-Farense. Não. Foi Porto-Farense, não. Não, não. Foi Porto-Farense. Foi Porto-Farense. Isso. No Porto-Farense. Em que... Até o Farense fez um grande jogo no estádio, Dragão. E, de repente, nós mostram um bocadinho das pessoas que estão do Farense, são uns segundos. Acho que dei este exemplo. E a Sporting-TV não tem nada a fazer isto. Não tem que ter comentadores. O próprio Futebol Clube Porto, como foi ontem, um escândalo, um escândalo. É ridículo. Ó Bruno, deixa-me só perguntar-te, quem é que manda pôr as imagens no ar? São os realizadores, que tu conheces. Mas é porque eu vou... Eu gosto de dizer. Não sei quem era o realizador que lá estava. Atenção. Não sei quem era o realizador que lá estava, porque já passaram uns anos e eu não faço ideia nenhuma. Os realizadores que eu conhecia eram pessoas sérias e não havia interferência de ninguém. Mas ontem, eu não consigo encontrar uma explicação lúcida para não ter havido as repetições do último... do... 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 do golo. Não consigo perceber. Não consigo entender. Lá está. Eu volto a dizer. Os realizadores têm uma grande... têm a principal responsabilidade. E isto não acontece. Curiosamente, e tu sabes isso, nos Jogos da Champions, por exemplo, no Carro de Exteriores, está uma pessoa, um realizador também da UEFA, ou pelo menos um responsável da UEFA, que constantemente diz, portanto, há aqueles lances de alguém que entra no relevado e mais não sei o que é, e está lá um delegado da UEFA no Carro de Exteriores. Isso. Eu não quero querer que haja delegados dos clubes nos carros exteriores, porque não... eu também já estive em alguns, se bem que lá está, o meu papel era o outro, era estar dentro do campo a fazer as coisas, mas eu nunca ouvi falar de estarem delegados. Portanto, isto só quer dizer que os realizadores, os realizadores não despem a camisão. Ó, José Carlos, eu vou-te dizer, eu vi vários jogos dentro do carro da realização, portanto, o que está lá, e todos os jogos que eu vi, a realização foi absolutamente isenta e não havia quaisquer interferências, nem coisas... Viste algum jogo no carro, no Estádio das Antas, ou no Estádio do Dragão, no carro de Exteriores? Eu vi, não me lembro em concreto se foi algum no Dragão ou não, vi vários jogos, vários jogos, muitos mesmo, e gosto de ver, e os realizadores em que eu vi, que eu vi fazerem a realização eram... Tu estiveste em Angola, certo? E não sei se descasta conhecer o Abílio da Fonseca, que durante muitos anos foi o realizador responsável da Sport TV, e que agora trabalha já há uns anos lá em Angola, é o responsável pelas transmissões dos jogos do Girabola. E ele contava histórias de pressões... Eu não sei... Eu vou-te dizer, ó José Carlos, como eu saio, não sei quem é que fez a realização ontem, nem sequer sei quem foi a empresa que fez a realização ontem, porque a única coisa que eu lhe posso dizer é que quando era a média pro, ou seja, ou a média luso, tanto faz o nome, isso não existia. Mas era diferente, estamos a falar, a média pro é das empresas mais dignas e mais profissionais do mundo. Não tem comparação, amigo. Uma conversa, não é uma conversa. Podes misturar a média pro com o que anda para aí. Eu não sei, portanto, os que eu vi, e a média pro fazia muitos jogos para a Sport TV, aliás, numa fase que eu fazia todos... A média pro fazia o mundo inteiro. Pronto, fazia o meditório e faz a transmissão das Champions League. Tem cenários do mundo e mais não sei o quê. E faz a Champions League, que fez a última final, o realizador da última final da Champions League, é o meu amigo Juan Figueiro, portanto, que fez a realização da final das Champions League. Não me podes pôr... É um profissional... Eu conheço o Juan, é teu amigo. Claro, conheço. Não podes misturar o Juan com... Pronto, é o que eu estou a dizer. Estamos a falar de pessoas de primeiríssima água, dos melhores do mundo. Mesmo o Juan, conheço que eles querem conhecer. O Juan Figueiro, sabe que o Juan Figueiro é provavelmente o melhor realizador do mundo de futebol. Portanto, não há aqui conversa nenhuma. Agora, o que aconteceu ontem? O que acontece... Desde os comentários, à envolvência do jogo, a quem se mostra nas bancadas, aos comentadores que criam um ambiente... É que quem está em casa vê aquilo. E eu... Eu digo-me vómitos. Eu sou benfiquista. Eu sou benfiquista e eu não quero ouvir o Freitas Lobo dizer que aquela palhaçada do Tarami é penalti. Deixa-me só interrompê-lo para dizer o seguinte. Eu acho que o Luís Freitas Lobo, quando o ano passado anunciou que ia abandonar os comentários, tínhamos feito um favor, se eu fizesse. Mas o caráter de um homem defende-se também por isto. É dizer que vai e depois não vai. Portanto, isto é o caráter de um homem. O Freitas Lobo. É o Pedro Chagas Freitas. Eu gostava de... Documentário desportivo. Eu gostaria de dizer aqui. E gostava também de dizer aqui mais duas ou três coisas. Na Benfica TV, às vezes são mais críticos do que são na Sport TV. Já tenho assistido algumas críticas da Benfica TV que não vejo na Sport TV. Mas, mas, no jogo Benfica-Guimarães, assistiu-se durante muito tempo à claque do Guimarães a cantar em alto e bom som no Estádio da Luz. E a BTV também não deu uma única imagem, não deu uma única imagem dessa claque. E não eram tão poucos como isso. Mas espera aí. Deixa-me dar a minha opinião sobre isso. É que eu acho que a culpa não é da BTV, nesse caso. É não? A culpa, não. Vou dizer qual é. É do realizador. Também não. Deixa-me dizer isto. É muito rápido a ideia que eu quero passar. Não se pode pedir ao Benfica, nem à BTV, que seja isenta. Se estamos a pedir, estamos a ser mais para pistas que o Papa. O que eu acho, peraí, o que eu acho, é que se nós queremos deixar os clubes, o Benfica, o Porto, o Sporting, seja que clube for, o Guimarães, ou fazer as transmissões dos próprios jogos, devia ser obrigatório, obrigatório, por regra, que as transmissões fossem alheias aos clubes. Ou seja, havia um concurso, uma empresa completamente independente fazia a transmissão para o canal do clube. E com comentários e realização incluídas. Portanto, o clube tem os direitos... Atenção, deixa-me só acabar e vou-te explicar porquê que isto é assim. Está bem, mas deixa-me explicar. Isto nem... Acho que se pensares bem, concordas... Nomeadamente, com os comentários, não concordas. Não, mas vais concordar e vais perceber porquê. O direito, para já, há uma grande... O Benfica foi o primeiro cumprido do mundo a fazer os jogos, a transmissão dos jogos com os seus próprios direitos. Não havia um precedente. E a realização hoje, por exemplo, para o VAR, as decisões do VAR são tomadas com base nas imagens da transmissão. Transmissão que é controlada pelo próprio clube. Isto causa aqui, evidentemente, um grande conflito de interesses gigante. Não é assim, Bruno. Peço desculpa de te interromper. Não, não. Sabe porquê? Eu vou-te explicar. É mesmo assim. Na cidade do futebol, que é onde está centralizado o serviço do VAR, atenção, eles não recebem, como nós em casa recebemos, só o final. Já sei. Eles recebem as câmaras todas. Já sei. Mas o final é muito importante. Não, 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 não. Eles lá estão a receber e a gravar em todas as câmaras. Mas é muito importante porque o final... O final só serve para nós, não serve para o VAR. Está bem, mas é muito importante. É preciso explicar isto. Mas é muito importante. Tem uma transcendência. Porque é aquele que tu vês melhor. Depois tens outras câmaras para ver isso. Só que a transmissão e o condicionamento daquilo que as pessoas vêem em casa vem da realização. E, portanto, eu acho que devia ser um concurso completamente feito pela Liga para as transmissões, independentemente do canal em que eles passassem. Depois passam na Sport TV, passam na Eleven, passam na Benfica TV, passam no... Correias o risco de ter um Freitas Lobo no estádio da Luz. Eu acho que quando o Benfica pede isenção, também tem que dar esse exemplo. Mas, olha, não podem falar muito porque na Champions, muitas vezes, na Champions, e é a Champions, nós vemos durante um jogo, sei lá, o Benfica tem sempre adeptos em todos os estádios. E nós, muitas vezes, até comentamos como é que é possível. Nós ouvimos os adeptos do Benfica no som internacional e as realizações desses jogos também não mostram a claque do Benfica. Pronto, vão mostrando, às vezes. Vão mostrando. Atenção. Vão mostrando. Vão mostrando. Eu gostava só de dar aqui mais um dado, que é o videoárbitro ontem, que estava a fazer as funções de videoárbitro, era um senhor que é da Associação de Futebol do Porto. E, portanto, eu gostava de se visse, se isso fosse ao contrário, aqui de Alraão. Eu não quero dizer que o senhor se tenha cometido algum erro, acha que a Liga devia ter cuidado com este tipo de nomeações, devia pura e simplesmente gerir isto de outra forma, gerir isto de outra forma. Eu não preciso, Bruno, era um aplauso com certeza. Não, 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 queria consultar aqui uma coisa e... Era um aplauso em relação às minhas palavras. Mas eu, se os meus amigos concordassem, acho que já falámos demasiado dos outros, gostava de falar do Benfica. Deixa-me só dizer-te aqui duas coisas rápidas. Primeiro, pronto, eu já tinha dito, eu não concordo de todo com essa história de ser uma empresa externa a fazer os jogos mesmo no Estádio da Luz. Até vos digo uma coisa, acho que o Helder Conduto consegue ser mais imparcial, nos comentários, o Helder Conduto consegue ser mais imparcial do que muitos comentadores da Sport TV em Jogos do Porto, isto é a minha opinião. Mas não é o papel dele ser imparcial? Não, certo, eu estou a entender. Caso é, não é? Estou a entender. Agora... Porque uma pessoa que me lembra é o Helder Conduto, mas pode me pedir a Luz. Sim, mas no caso do Helder Conduto, sim, não falo depois dos comentários em alguns programas, mas isso é outra coisa que não tem a ver, nem tem que ser imparcial. Agora, há aqui um detalhe que eu gostava de vos falar, muito rapidamente, que tem a ver também com a tal imagem do futebol português lá fora. E a imagem do futebol português lá fora vem expressada nisto, por exemplo, as imagens que saíram na imprensa lá fora. O Corriera de Alassair, absurdo em Portugal aquilo que se passou. O De Sane, um momento chocante do árbitro ao telefone. Um dos mais importantes sites de informação desportiva em Espanha, o Relevo. O futebol português supera-se. Varia-se o VAR. O AS em Espanha, surrealismo no Porto. A marca em Espanha, Cristo González, trava o Porto num partido com 20 minutos de descontos. O suporte de Barcelona. Porto empata apesar da falha do VAR. Ou seja, esta é a imagem que a linha portuguesa está a passar para o mundo. De uma total, pronto, uma baderna total. E depois não se queixem. E depois não venha o Presidente da Liga dizer que a Liga Portuguesa é isto, é aquilo. Não é nada. A Liga Portuguesa a continuar como está. E se não houver alguém que venha e ponha mão nisto. E isto não se resolve com comunicados. Mas não é só a Liga. E isto não se resolve. Mas não é só a Liga. É o futebol todo. É a Federação também. É o futebol. A Federação fica sempre de fora nestes casos. Mas a Federação tem um Presidente que foi Vice-Presidente do Porto. Estão à espera do quê? Desculpa lá, mas não me venhas com essa conversa. Mas não venhas com essa conversa. A Federação também tem lá Vice-Presidente do Benfica. Não me venhas com essa conversa. Mas o que é que isso faz-me lembrar? A história agora da Arábia Saudita. A Federação nunca é. As pessoas querem. É o contado, querido. As pessoas esquecem-se sempre. Estás a ver o Humberto Coelho a dar o murro na mesa, a insurgir-se contra alguma coisa? Honestamente, José. Tu conheces o Humberto há mais anos do que ele. Eu não estou a ver o Humberto. Estás a ver o Humberto a dar o murro na mesa, a contrariar o que quer que seja? Eu estou a dizer que, e isso para mim é que é essencial, é que toda a gente critica a Liga, toda a gente. Portanto, ainda hoje, eu ainda hoje vi um ilustre benfiquista a pronunciar-se sobre o comunicado do Benfica e a pedir que o Benfica retire o apoio ao Presidente da Liga. O Benfica nunca devia ter apoiado este Presidente da Liga, mas isso é outra coisa. Eu acho que, sim, eu acho que quando o Benfica não quiser apoiar, então devia de arranjar um candidato próprio. E, portanto, devia de trabalhar para isso. Eu gostava de saber, por exemplo, uma das candidaturas que está anunciada para a Federação Portuguesa de Futebol, se também tem o apoio do Benfica. O Luís Figo anunciou essa candidatura, diz que já tem o apoio de muita gente, eu gostava de saber, também já tem. Mas, eu gostava de falar agora, se me permitissem, o Benfica jogou, jogou bem. Vamos avançar para o Benfica, então. Jogou no sábado com o Guimarães, jogámos muito bem. 4 a 0. 4 a 0. E o que me deu? Tu fizeste uma introdução gira no início do programa, com o treinador a dar férias outra vez aos jogadores e não sei o quê. E, portanto, mas eu, a prazo-me registar, é que nós fizemos dos melhores jogos que eu vi nos últimos tempos ao Benfica. Jogámos bem, tirando aqueles primeiros 7 ou 8 minutos, nós jogámos bem. Jogo que não foi pela expulsão que o Benfica ganhou o jogo, o Benfica ganhava o jogo. Pelo aquilo que o Benfica desenvolveu ao longo do jogo. E, a prazo-me registar, conforme já disse aqui no último programa, a grande preponderância que teve aquela ala esquerda, o Arsner e o João Mário, e fazerem um julgão, um julgão de todo o tamanho. Está bem que Rafa, Di Marias, o Coxu, o João Neves, o próprio Musa, que não marcando golos, de quanto a mim, jogou muito bem. Não marcando golos, porque vindo atrás, puxando as defesas, permitindo que os alas pudessem entrar, de quanto a mim, jogou muito bem. Na minha opinião... Fez mais ou menos o mesmo tipo de jogo que o Gonçalo Ramos fazia. No fim, isso é isso. Vinha atrás. Talvez escorra menos 40%. Talvez escorra menos 40%. Agora, há uma coisa ainda no Benfica que a mim me preocupa, que é, eu ainda não vi um jogo a sério para testar o nosso guarda-redes. Mas é um miúdo e, portanto, eu estou com algum receio do que é que possa acontecer quando, pura e simplesmente, for um jogo a sério... Mas o próximo jogo já não é ele que joga. Já disseste isso da última vez. Não, 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 não. Eu não disse isso. Nós aqui tínhamos de falar nisso que seria depois das pausas das seleções. Então, peço desculpa. Mas, de qualquer das maneiras, também te digo. Não tenham grandes expectativas o termino, mas não interessa. Mas tu aí, não sei se o Bruno concorda... Não, mas tenho... Tiveste aqui o lance do golo invalidado. O golo invalidado ao Vitória. Sim. Porque eu confesso que ainda agora ainda não percebi porque é que o golo foi invalidado. Não percebi. Ficou a mal. Ficou a mal. Não reparei. Pronto. Ficou a mal. Mas, tens de ter uma coisa. Olha, olha, honra seja feita. Aqui foi dada diversas perspectivas. Foram dadas diversas perspectivas. Como é que, pura e simplesmente... Sabes que nós no estádio, lá em cima, não tenho essa perceção. Pronto. Mas estou a dizer... Mas, de qualquer das maneiras, aquilo que eu vi, eu depois vi a repetição. Não é desculpa, porque eu depois vi as repetições também. Mas o golo seria nitidamente também um bocadinho. O Samuel Soares não ficaria bem na fotografia, se aquele golo tem contado, não é? Pois, mas eu confesso que tenho alguma dificuldade em dizer algo que seja pela positiva ou pela negativa em relação ao guarda-redes, porque preciso de um jogo a sério, em que o guarda-redes seja posto à prova, para dizer e ter a minha opinião sobre o atual guarda-redes do Benfica. Gostava só, sobre o Benfica, de dar aqui mais uma nota. Acho que fizemos uma excelente aquisição. Se o homem continuar a jogar conforme joga, o Benar é um jogador top, é um jogador acima da média. Eu adorava vê-lo jogar. É um jogador realmente espetacular. Acho que foi uma excelente aquisição. A aquisição, dentro dos mesmos modos que foi feita um ano passado com o outro senhor, espero que este seja mais feliz do que o outro, porque o outro realmente não veio acrescentar absolutamente nada. Em relação à gestão, e porque falaste nisso no início, acho que o treinador gera bem estas coisas, quando dá estes dias de descanso. Acho que gera bem e os jogadores gostam. Acho que é inteligente nesse campo. Bruno. O que eu quero dizer sobre o jogo é que o Benfica pode jogar o que quiser, bem ou mal, enquanto não se resolver o programa de fundo do futebol português, que foi o que nós fizemos até agora. Nós não... Vamos no caminho de se calhar perdermos um campeonato que... Que no campo temos mais possibilidades de ganhar, e acho que vamos ganhá-lo. Somos equipa que jogamos melhor o futebol. Jogamos melhor o futebol que o Porto. Não sei se jogamos melhor o futebol que o Sporting neste momento, mas que o Porto jogamos, de certeza. Agora, quanto ao jogo em si, enfim, foi um ótimo jogo, ganhamos 4-0, portanto está tudo dito, contra um adversário difícil. Acho que está na hora do Benfica resolver gostando o Rafa e renovar com o Rafa. Acho que esse assunto devia ser... José Bando das Neves, não vi. Eu não disse nada, não quis interrompê-lo, mas eu vi isso escrito, até houve uma pessoa que... Faz um bocadinho de confusão quando o Benfica ganha e um comentário que eu vejo de alguns benfiquistas é exatamente... Até quando é que renovam com o Rafa, quer dizer... Não é de hoje, não é de hoje, porque estamos a criar aquilo. Não, estamos com o mesmo problema que tivemos com o Grimaldo. agora. Claro, e sabemos o que é que aconteceu, portanto... Sabemos, mas se o jogador não quer renovar, o que é que o Bruno fazia? Não, eu acho que se calhar se... Ele queria renovar, ele queria dar aquela verba e se calhar, somando agora tudo isto... Se calhar, se calhar... Não, não é se calhar. Nós demos 17 milhões para o Iuracek e agora estamos na contingência de ver o Iuracek... A galinha da vizinha... A galinha da vizinha... Estamos na contingência de ver o Iuracek... Não, não concordo. Estamos na contingência de ver o Iuracek passar a época no banco e mais. 17 milhões pelo Iuracek. Ele queria, salvo erro, era 10 milhões para assinar e queria um aumento de salário. O Benfica pagou 17 milhões para o Iuracek. Qual era o salário que ele queria? Ele queria 250 mil por mês. Não, não, amigo. Ele queria 4 milhões por ano. Qual o salário de 250 mil? Ele queria 4 milhões por ano. Pronto. O Benfica não pode pagar 4 milhões. O Benfica não pode pagar aquilo que foi ganhar para o Futebol Alvão. E mais, estás a partir de um pressuposto completamente errado. Desculpe-me que romper-te. Estás a partir de um pressuposto errado. O Benfica, quando foi jogar... Cara, o defesa-esquerdo, ele não estava lesionado. Nem ninguém adesinhava que o seu homem ia se lesionar. O Benfica vai pagar por um empréstimo por mês ao Bernarte 250 mil euros por mês. O meu amigo Zé Carlos esquece de uma coisa. E depois outra coisa. O amigo Zé Carlos esquece de uma coisa. É que os fatores e as condicionantes do tempo não são iguais. E depois... Eu posso explicar-lhe porquê. E depois, volto a dizer outra coisa. Estamos a perder o melhor médio a ser um defesa-esquerdo sofrível. O melhor médio vai ser de lá. O melhor médio. Estamos a perder o Altsner para ter um defesa-esquerdo sofrível. Aliás, estamos a perder que ele tem feito uns jogos horríveis. É, mas tem feito uns joguinhos interessantes. Tem, tem. Aliás, o homem é contra o Guimarães que fez um jogo horrível. Tem feito uns joguinhos... Lá está, eu quero ver. Não quero ver porque, felizmente, isto não vai acontecer. É, quando chegarmos à Liga dos Campeões, é dele ter o Altsner a defesa-esquerdo. Não é isso que vai acontecer. Mas pronto. Não sabes. Não sei. Não sabes. Vamos ver como é que o Guimarães chega aqui. É porque eu tive muitos anos a levar com o André Almeida no direito da defesa. Tive muitos anos a levar com o André Almeida na direita da defesa. Ele era direito, não era? O André Almeida? Sim. Sim, mas não era defesa-direita nunca na vida, nem na China. Mas pronto. A levar com defesa-direita na defesa. Depois levei com o Altsner já à direita na defesa. E volto e continuo. Ah, mas estás-te a esquecer daquele que foi para a esquerda no Porto, que o Jorge Jesus lá pôs à esquerda na central. Mas eu não quero saber do Porto para nada. Eu não estou do Porto. Não, não. Do Benfica. Era do Benfica. Foi jogar ao Porto e pôs um central. Sim, o David Luiz. Então, eu também critiquei. Como critico agora, quererem adaptar o João Vítor, que é um excelente central, a defesa-direita. E disso, o rapaz entrou. E o rapaz não tem andamento para aquilo. Eu só digo é que o Altsner tem feito uns jogos horríveis a defesa. Aliás, o Benfica, as coisas não se resumem no muito bom e no muito mal. Quando lá está o ato que o João Mário também tem feito uns jogos horríveis a defesa. É pá, quando o Gonçalo Guedes estiver em forma, se calhar o João Mário já não vai ser titular. Isto é como tudo na vida. Eu também acho que o Florentino é o melhor trinco, é o único também, do Benfica. E o Florentino não jogou. E o Benfica jogou muito bem sem nenhum trinco. Porque o João Neves é um jogador fantástico, o Coxo é um jogador fantástico. Eu não estou a pôr isso em causa. Marcou um golo espetacular. Marcou um golo espetacular. Mas um golo fantástico mesmo. Devo dizer. Mas fantástico. Um golo espetacular. Olha, e o que é que vocês acham da Liga dos Campeões? Eu estive a falar, agora dava a palavra ao Bruno. Não, eu acho que a Liga dos Campeões está aqui toda a gente já a achar que o Bernard é chegar, vira e vencer e vai jogar. Não. O Draxler também não aconteceu. Sou só eu. Toda a gente não. Sou só eu. Não, eu também. Não, aconteceu isso e portanto nós temos que ver o que é que vai acontecer. Mas o Bruno, o Draxler tinha feito meia dúzia de jogos na época anterior e este fez 30. São coisas diferentes, não é? Sim. Tudo bem. O Draxler foi um risco. Saiu mal. Pronto. O risco tonto. O risco tonto. Sim, mas se o PSG o quisesse, continua a falar, certo? Por isso mesmo, se não continua, está livre. E aos treinadores. Ô Bruno, os treinadores são, você sabe tão bem como eu, por muito bom jogador que a pessoa possa ser um treinador, quando não gosta de um jogador, pura e simples mesmo. Não, eu quero que ele se dê bem no Benfica, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que o Benfica só tinha a ganhar se ele se der bem no Benfica. É um bom nome, em teoria também, o Capo de Vilha também era um bom nome em teoria, depois não jogou nada no Benfica, mas pronto. É, claro. Estas coisas... Depois voltou para a Espanha e foi campeão do mundo. Pois, portanto, estas histórias têm a ver com... Esse e o outro central que o Benfica lá esteve, depois também foi para o Valencia e também foi campeão do mundo. Está a falar do Marcena? Esse era o bom central, por acaso. Mas no Benfica também mal calçou. É mais... Sim, sim, é diferente. Bem, o Capo de Vilha, quando veio para o Benfica, não era campeão do mundo? Era? Tens a certeza de que estás a dizer? O Capo de Vilha foi campeão do mundo pela Espanha. Não, não é isso, mas ele foi campeão do mundo, ele já era campeão do mundo quando veio para o Benfica ou não? Eu não sei se foi quando veio para o Benfica ou se foi depois de sair. Não, não. Eu acho que foi depois de sair. Acho que não, mas posso estar enganado, não vou... Não sei, também não temo porque eu não tenho a certeza. Eu tenho a certeza, eu não tenho a certeza, mas a minha memória... Eu também não tenho. Diz-me o contrário disso, quando o Capo de Vilha veio para o Benfica, já era mega, digamos, e já estava no ocaso da sua carreira. Já, já, já. E não foi campeão do mundo depois disso. Não, foi, é capaz de já ter sido antes, sim, é capaz. É, é, é. Eu não tenho que eu não tenha certeza. Eu tenho o assunto. Portanto, relativamente ao jogo do Benfica, eu acho que o Benfica neste momento, vamos ver, eu sou um daqueles que achava que o Turbinho já ia jogar esta jornada, não jogou para a minha surpresa. Parece-me que o nosso atual guarda-redes joga muito bem com os pés, mas não é bom guarda-redes, portanto, é a minha opinião, não estou nada convencido com ele, portanto, vamos ver o que acontece. Acho que o Benfica criou aqui um problema grave com o guarda-redes, com a saída do Vá Caldinhos, espero mesmo que o Turbinho seja a solução, porque se não for, acho que vamos ter uma época complicada, pelo menos até dezembro, com os guarda-redes, porque nós estamos aqui com problemas para isso. Mas esta coisa da moda que o guarda-redes tem que jogar é bem com os pés, eu acho que o guarda-redes tem que defender bem e depois logo se vê os pés, mas não é o pensamento atual. Acho que o Rafa e o Di Maria jogaram, combinam muito bem neste momento e acho que o Rafa devia renovar, portanto, peço desculpa ao José Brandes Neto achar a minha opinião. Concordo. Gosto, não marcou, mas eu gosto do Musa, é muito trabalhador, muito jogador de equipa, acho que vai marcar muitos gostos. O Rafa, para mim, é o melhor jogador do Benfica atualmente. Pois, também, para mim também. Portanto, não altera aquilo que eu disse, não é isso? Pronto, pronto. O que eu disse é que um jogador atualmente pode fazer o que quer, se quer novar contrato ou não. Pronto. O Musa é um jogador que eu gosto, como vocês já sabem, acho que vai, com confiança e jogando no início, que vai contrariar a ideia, que só é bom quando entra com o jogo a decorrer, acho que vai conseguir contrariar essa ideia. E, portanto, o Benfica fez um jogo bom, ganhamos 4-0 ao quem era o líder do campeonato, acho eu que o Guimarães chegou à luz como líder do campeonato. Exatamente. E foi goleado, estava 3-0 ao intervalo e o 4-0 logo no início da partida, da segunda parte, por isso acredito que estamos num caminho melhor, foi melhor o jogo do Benfica, como disse o Guimarães. A pausa para as seleções veio um bocado atrapalhar isto, não é? É, vem, vem, estou de acordo, era isso que eu ia dizer exatamente, que a pausa das seleções normalmente não faz bem ao Benfica e também não faz bem esta questão dos 5 dias de férias, que na minha opinião também são dias a mais. Só ficavam 9, 10, Bruno. Sim, mas eles estavam lá, treinavam, treinavam. Eles vão treinar, eles vão treinar. Sim, tem trabalho para casa, sei. O Benfica tem pessoas que vão acompanhar os jogadores. São 5 dias a muita desconexão com o mundo, eu não... Mas eu, para casa, acho que é uma ideia inteligente. Só quem lá fica é o Bernardo. Aproxima-se o Bernardo e os que estão a recuperar a delusão. Aproxima-se o caso do Miúdo, do Guarda-redes. É o Leonardo Seco, o Gonçalo Guedes e o André Gomes. Nós estamos no início de setembro e eles já tiveram umas feiras grandes. Bruno, mas aproximam-se um ciclo que o Benfica tem que estar bem, porque nós jogamos dia 16 com o Vizela, depois jogamos dia 20 com o Salzburgo, depois jogamos dia 24 com o Porto Menense e depois recebemos o Porto na Luz. E, portanto, este ciclo, seja internacionalmente, seja a nível nacional, é um ciclo para já muito importante. E eu acho que esta questão... É, e eu acho que os 5 dias que já dão mais... Eu tenho aqui o calendário também da Champions, que já dá para ver... Andas a preparar-te bem, Zé Carlos. Excelente trabalho, Zé. Fazer trabalho para casa. Boa. Excelente trabalho, excelente trabalho. Este é o calendário só da Champions, não é? Sim, eu estou há bocado perguntando esta opinião sobre a Champions, eu acho que o Benfica tem mais que a obrigação, na minha opinião, tem a obrigação de passar em primeiro lugar neste grupo. Mas olha que é um dos grupos mais difíceis da Champions, vais-me desculpar. O Benfica tem a obrigação de passar em primeiro lugar neste grupo. Eu nestas coisas não venho cá com o BMEs, o Benfica é o Benfica e, portanto, o Benfica o ano passado, e o Bruno disse muito bem aqui, eu lembro-me, este programa já leva algumas edições. Este é o 23. O Bruno disse que o ano passado... O 23. Quando for aquele número que o Jorge Rios não sabia dizer em espanhol, depois temos que fazer um pouco... O 88. O 88. O 88. Não, mas a gente está aqui, convém a dizer uma coisa. Obviamente, nós vamos chegar ao 88, se vocês subscreverem o canal e clicarem no gosto e no sininho. Assim... Eu não queria estar a dizer nada, mas já agora, se falas nisso, sabes perfeitamente que eu, a partir da próxima semana, poderei estar limitado nos meus canais. Não gostava de deixar de fazer este programa. Nós vamos arranjar, vamos arranjar a maneira. A consideração que o Bruno e o Zé têm, que eu tenho por vós. Não, vamos arranjar a maneira. É mútua. Mas não gostava de deixar de o fazer, mesmo estando em África, e até acho que era uma maneira, era a primeira pessoa do programa a ser internacional. Não, porque já tivemos o... da Suíça. O Bruno. O Simão. Ele estava na Suíça. Está bem, mas em África não esteve. Bom, tu és novo nisto. Oh, Bruno. O programa que está na agenda de tudo isto, que era aquilo, o famoso cubico do Zé, chegámos até... Era feito em Angola. O Bruno em Portugal, o Carlos Oliveira em Inglaterra, o Francisco Lobo, o Francisco Lobo aqui, o Jorge estava no Canadá, o Jorge Neves no Canadá, e muitas vezes entrava também do Brasil o Sidney Campos. Portanto, era feito nos continentes todos. Mas eu estou a falar do Carrega Benfica só. Sim, nós aqui os três. Para dizer o seguinte, em relação à Liga dos Campeões, o Benfica, para já acho que o campeonato, acho que a ordem dos jogos nos favorece. Acho que a ordem dos jogos nos favorece. O meu primeiro comentário foi exatamente ver a ordem dos jogos, porque a ordem dos jogos é importante. E jogando os dois, a candeia que vai à frente ilumina duas vezes. O Benfica, se nos três primeiros jogos conseguir ganhar os jogos em casa e não perder o jogo em Itália, o Benfica é a primeira do grupo. O Inter está muito forte. O Inter também esteve muito forte e o ano passado, infelizmente, fomos eliminados pela equipa quando não devíamos ter sido. Perdemos uma oportunidade única. Repara, nesta altura do campeonato. Perdemos uma oportunidade única de ir à final. Perdemos uma oportunidade única de ir à final. Mas arranjamos sempre qualquer coisa para dizer que fomos a única equipa a quem, na fase a eliminar, o Inter não marcou golos. Mas repara, nesta altura do campeonato, o Benfica está com quatro jogos e nove pontos em quarto lugar, com onze golos marcados e cinco sofridos. O Inter, em Itália, três jogos, três vitórias, oito golos marcados e nenhum golo sofrido é o líder. O Salzburgo, em seis jogos, tem seis vitórias. Lidera o campeonato da Austrália com dezoito pontos, dezesseis golos marcados e dois sofridos. E a Real Sociedade é a oitava classificada, tem seis pontos, três empates e uma vitória, cinco golos marcados, cinco golos sofridos. E atenção, nós não olhamos para este grupo e dizemos assim, como o ano passado tínhamos lá os israelitas e mais não sei o quê, nós não chegamos aqui e dizemos assim, epá, o Benfica e o Inter vão lutar pelo primeiro lugar. Não, Benfica, Inter, Salzburgo e Real Sociedade, todos eles podem qualificar, não é? Não é bem assim, não é bem assim, nós o ano passado tivemos o PSG Juventus. Era para sermos o terceiro. Tivemos o PSG Juventus e quando foi o sorteio e ele disse que achava que o Benfica podia ganhar o grupo e disse a sério e ganhamos o grupo. Este ano eu acho que o Benfica também pode ganhar o grupo e não tenho a certeza que o ganhe, mas entre o Benfica e o Inter nós vamos ganhar o grupo. E o ano passado o José Brasileiro, o Inter marcou a eliminar. Não, 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 eu disse, eu ia me emendar há bocado. É o último que não perdeu. Eu disse, mas, Neira, eu disse que fomos o único clube que marcou ao Inter na fase eliminar. Marcamos lá três golos. Sim, eu disse mal e já estava aqui já e não quis interromper o... Até foi um jogo importante que foi a partir desse 3 a 3 que nós nos relançamos para ganhar o campeonato. Temos a volta internamente. Temos a volta internamente. Exatamente. Mas, de facto, eu acho que este, eu acho que é isso, basta olhar para o histórico. Eu nem sei quem é o Salzburgo nem a Real Sociedad na Champions. Não faço ideia quem é que eles são na Champions, nunca os vi a jogar na Champions. A Real Sociedad acho que é a estreia na Champions. É isso que eu quero dizer. O Salzburgo é cliente habitual. Sim, mas é isso que eu quero dizer. Mas o Salzburgo nunca vi fazer nada nem qualificarem-se para nada. Real Sociedad ainda menos. Portanto, o Benfica tem, na minha opinião e sem arrogância, a obrigação de ficar à frente desses dois no grupo. Depois fica, o que acontece com o Inter? Acho que ambicionar empatar em Itália não é assim uma coisa muito esparatada. O que o José Brando das Neves dizia, tem razão no que está dizendo. Portanto, não sei se vamos ganhar o grupo ou não, mas temos legitimidade em sonhar em ganhar o grupo e temos ainda mais legitimidade a pensar que vamos passar o grupo. Muito bem. Vamos às notas de rodapé. Posso começar? Não, mas eu, se me permites, não leves a mal, mas eu hoje gostava de ser o primeiro para o Bruno não me roubar as ideias. Dá-lhe chumbo. Dou-lhe forte. São duas notas de rodapé muito rápidas. Olha, duas. Hoje já está a subverter as regras. Que é o facto de ontem já terem jogado o João Cancelo e o João Félix pela Barcelona. O facto de essa ida desses dois grandes jogadores para o Barcelona ter sido capa dos quatro principais jornais em Espanha no mesmo dia. Portanto, acho que isso é assintomático daquilo que foram, o que é que foi a aquisição do Barcelona. Essa é a primeira, rápida, não chegou aos 30 segundos. A segunda, para falar sobre a vitória na supertaça de futsal, sobre o Sporting. Dando aqui um abraço, porque é meu amigo, e porque é benfiquista, e porque é treinador de Benfica, ao Mário Silva, porque merece esse abraço, porque pouca gente sabe, eu sei, e acho que o posso dizer, não tem problema nenhum, o Benfica foi a jogo com oito jogadores. Contrariamente àquilo que ele não foi chorar para, mesmo que perdesse, também não o iria dizer que eu conheço bem. O Benfica foi a jogo com oito jogadores. Teve mais jogadores ilusionados quase, e um miúdo que também está bem na seleção de sub-19 de futsal. Mas é para dizer que o Benfica ganhou ao Sporting na supertaça, apresentando-se em campo com oito jogadores, o que é de realçar e que é de enaltecer. E só porque acho que há aqui um ciclo, o Sporting teve uma grande preponderância no futsal nos últimos anos, mas já o ano passado, dos quatro títulos, ganhou o mais importante. Ganhou o título de campeão nacional. Muito bem. E fico-me por aqui. O Bruno Costa. Já tem um minuto e 35 segundos. Não, mas quem faz notas de rodapés de 10 minutos não é bom amigo. É que há alguém que eu sei quem é, que depois vamos ver. Mas a minha nota de rodapé, que por acaso, de rodapé não tem nada, porque acho que é uma coisa muito importante, foi o que os italianos disseram sobre a transferência do Taremi para o Milão. em que vieram, nós não nos esqueçamos que o Porto é um clube que está completamente falido, quando está completamente falido, está mesmo, tem uma situação líquida hiper negativa, tem um passivo muito perto já dos 600 milhões de euros, portanto aquilo é um desastre absoluto, é uma sociedade com capitais próprios negativos, é o caos absoluto. E aquela gente, quando vai vender um jogador que dão 15 milhões de euros e que vai ser aqui em janeiro, é um jogador livre, já tem um valor negociado com o clube, o clube aceita pagar os 15 milhões, o Porto aceita vender por 15 milhões e está o negócio desfeito, mas não, mas não. De repente tem que haver um empresário que vai ter que receber e começa a pedir comissões e mais comissões e o Milão diz que não compra um jogador. E eu acho que isto é uma história muito curiosa, é uma história que eu acho que devia ser, se calhar, averiguada de uma forma muito séria pelas autoridades portuguesas, porque o que os italianos dizem do outro lado é muito sério. E, portanto, isto não é uma nota de lado a pé, é quase o início do programa, que há um clube em Portugal que está, de uma forma inacreditável, a estragar o futebol português. Então, e qual é a tua nota de roda-pé, se esta não é uma nota de roda-pé? Não, esta é a minha nota de roda-pé que percebes que é mais importante. É mais ou menos como a pescada, antes de ser já era. Isso, não é quase, é uma nota, tem uma nota de roda-pé, mas tem uma importância muito maior do que apenas uma nota de roda-pé, foi isso que eu quis dizer. Muito bem. A minha nota de roda-pé vai para o Cristiano Ronaldo, chegou aos 850 golos na sua carreira, e também provando que, na realidade, e tal como ele disse, para o Ligue Saudi, a Liga da Árabe Saudita, é muito mais competitiva e importante do que a Major League Soccer, que, de facto, tirando o Messi e o Busquês, tem lá uma meia dúzia de jogadores sul-americanos e uns rapazes altos e louros vindos lá da América, mas que serve, e aí não há dúvida, para ter continuamente nas tribunas de honra o jet set dos atores de Hollywood, da música, das passarelas, portanto, aquilo parece a Semana da Moda de Milão, transportada para Miami, transportada para os Estados Unidos, 850 golos, é, de facto, uma marca que me parece ao alcance de mais ninguém, mais ninguém nem no passado, nem no presente, futuro imediato, mais ninguém conseguirá chegar aos 850 golos, e vamos ver o que ainda vai marcar mais. E pronto. Tu tens noção que o Messi tem quase o mesmo número de golos que o Cristiano Ronaldo, vai nos 817, 820, uma coisa assim, é vários anos mais novo do que o Ronaldo, tem 360 assistências contra 230 do Ronaldo, e que o Messi não é um ponta-de-lança, nunca jogou lá na frente, e é um criador de jogos, um playmaker que tem os números, e já agora, e só para tu te informares um bocadinho melhor, porque costumas ser mais rigoroso nas todas as análises, se vires o ranking das ligas, vês que a MLS está incrivelmente à frente, mas muito à frente da liga dos petrodolas sujos, portanto, por isso verás que isso não tens a melhor razão do que estás a dizer. Continua a ser a tua opinião, eu mantenho que... É objetivo. Não, não, eu não perco um segundo, não perco um segundo a ver um jogo da Major League Soccer, não perco um segundo a ver um lege da Major League Soccer, e vejo todos os jogos para ver bons jogadores que o ano passado estavam a jogar na Champions League. Está bastante resistado, mas tu, como ex-finalista, e que gostas tanto de fazer essas verificações, por favor, na próxima semana, diz em que lugar do ranking mundial está... Mas isso vale o que vale. Desculpa lá, mas quem é que são os jogadores que me levam qualquer um a ver um jogo da Liga Americana? Mas é a tua opinião, e tinhas feito... É a tua opinião, e tinhas feito uma nota de rodapé a sublimar o Messi, que é um excelente jogador. Atenção! O top 3... O top 3... O top 3... O top 3... O top 3 dos jogadores do mundo... O top 3 dos jogadores do mundo, melhores de sempre. o top 3 dos melhores jogadores do mundo de sempre o top 3 dos melhores jogadores do mundo de sempre são o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Maradona sendo que o Maradona foi o melhor jogador o melhor o melhor não estou a mexer em nada juro que não estou a mexer em nada mas dizia eu o top 3 eu posso ficar assim mas dizia eu o top 3 dos melhores jogadores de sempre Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo são o top 3 eu não tenho que para sublimar um deitar o outro para baixo e eu não tenho eu não tenho quem é que fez esse top eu não tenho, para mim é o meu o meu então diz uma coisa que eu vejo muito na televisão que não se deve dizer que é eu pessoalmente mas foi o que eu disse eu para mim vocês é que não respeitam eu estar a falar e eu desta vez mentira não é a minha nota de rodapé eu não na nota de rodapé na nota na nota de rodapé nós uma coisa é quando estamos durante o programa na nota de rodapé nós deixamos as pessoas falar é verdade não portanto e aqui a questão e aqui a questão é eu para mim para mim foi o que eu estava a dizer mas vocês não ouviram então eu vou repetir para mim o top 3 dos melhores jogadores de sempre são Maradona que é o melhor futebolista de sempre da história e depois Cristiano Ronaldo e Messi eu não tenho que para sublimar o Cristiano Ronaldo minimizar o Messi nem para sublimar o Messi minimizar o Cristiano Ronaldo agora volto a dizer o Cristiano Ronaldo marcou 850 golos é uma marca e vamos ver quantos vai marcar mais e é e será se calhar até ao final deste século vamos ver o melhor jogador português de sempre em minha opinião em minha opinião nem pensar deixem-me só dar uma mística para o lado não não já vai já vai já vai deixa-me só dizer duas inverdades no rota de rola de José Carlos Soares com toda a calma com toda a calma duas inverdades e digo-te quais são as duas inverdades um dizer-te que os 850 golos do Cristiano Ronaldo são inalcançáveis por mais alguém quando o Messi está ali ao lado portanto não é verdade e a segunda é verdade é dizer-te que a MLS é um campeonatozinho que não vale nada e que a Arábia Saudita é uma maravilha quando a MLS eu não disse que a Arábia Saudita era uma maravilha permitam-me que eu deixem-me não, mas a MLS para ti para mim não é não, é importante para todos é importante para todos deixem-me só Domingos Soares Oliveira a caminho da Arábia Saudita boa viagem Domingos Soares Oliveira que é a equipa onde está o Nuno Espírito Santo aliquiado portanto Domingos Soares Oliveira está a caminho vai abraçar o novo e já se foi embora está a caminho da Arábia Saudita já se foi embora acho que era disso ele que vá e que leve saudades que é contra aquilo que a gente aqui falou e que toda a gente diz que ele ia para administrador da nova entidade afinal eu gostava de dizer ao Al Nasser e ao Al Bilal que gosto muito do campeonato da Arábia Saudita que é muito melhor que a MLS na minha opinião e que estou completamente disponível para lá ir e no caso se for o Al Nasser Cristiano Ronaldo é de facto muito melhor jogador que o Messi é a minha opinião se servir para e depois se ele também vou no campeonato da Arábia Saudita vês grandes jogadores e na MLS tirando o Messi não vejo mais ninguém Carrega Benfica em Árabe como é que se diz? Sei lá como é que se diz mas o Domingos Soares Oliveira a primeira palavra que vai aprender em Árabe é Carrega Sporting um abraço vai um abraço até para a semana meninos vão para dentro não se esqueçam de carregar para subscrever exatamente carregar no sininho e comentar e partilhar e pôr aí um gosto Viva a Arábia Saudita Viva a Liga Saudita e Viva o Benfica Carrega Benfica um abraço está no museu já beijinhos é o jogador de sempre na minha opinião não foi mas é grande mas é grande não é tarde né Obrigado.